Olá, tudo bem? Vanil Galvão. Nesse vídeo nós vamos aprender a operar o controle remoto do ar-condicionado Samsung. Olha, essa tecla laranja aqui é o on-off, tá? Ele vai ligar e vai desligar. Aqui do lado esquerdo eu tenho a tecla do vírus doctor, tá? Sempre que você pressionar, uma luzinha vai ficar acesa no aparelho e ele vai estar liberando íons negativos, tá? É um difusor de íons negativos. Aqui, olha, eu tenho a tecla modo, tá? O modo é sempre o modo de operação. Tá vendo que lá em cima no display ele tá marcando o nome out, porque ele tá na função de automático. Sempre que você pressionar essa tecla aqui, ó, a tecla modo, que é o modo de operação do aparelho, ele vai mudar de função. Agora ele foi pro cool. Cool é a função de refrigerar, tá? Vou apertar mais uma vez. Olha lá, aqui ele vai refrigerar também, só que ele vai desumidificar o ar. Apertei de novo, fan. Aqui seu aparelho só vai ventilar. Ele vai somente ligar a turbina do evaporador e ventilar. Aqui, olha, essa é a tecla pra função quente. Se o seu aparelho tem essa função, você pressionou, colocou na função quente, ele vai aquecer ao invés de refrigerar. A próxima aqui, ó, Smart Saver. Aqui você pressiona quando você quer operar o aparelho na economia de energia, tá? Ele vai dar conta da carga térmica e vai se ajustar pra fazer tudo isso, economizando energia. Tecla turbo, essa daqui do meio. Turbo, você vai usar quando? A gente chega da rua, tá quente a casa, quero que resfria rápido. Aperta a tecla turbo, o aparelho vai começar a funcionar na máxima potência pra atingir a temperatura programada em menos tempo. Aqui do lado, essa tecla kit aqui, ó, tá? Quando você pressiona ela, aparece até um bebezinho lá no display, tá vendo? Fazendo sinal de silêncio. Então, a tecla aqui, quando você colocar, pressiona ela, o aparelho vai operar com menor ruído, tá? E maior silêncio. Aqui, temperatura mais e menos. Desse outro lado aqui, é o fan, velocidade do ventilador, mais e menos, ok? Essa tecla aqui do meio, é aquela tecla de direcionamento do fluxo de ar, ok? Aqui você pressionando essa tecla, ele vai ficar subindo e descendo a aleta, levando o vento pra baixo e pra cima. Aqui embaixo, olha, eu tenho o botão Auto Clean. Esse Auto Clean é uma auto limpeza. Quando você desliga o aparelho, mesmo ele tá sem funcionar, a turbina do evaporador fica ligada por mais tempo, e esse fluxo de ar que ela gera, seca a serpentina pra retardar a formação dos micro-organismos que formam na serpentina, ok? Aqui a próxima, olha, o Good Sleep, aquele sono bom, aquela tecla que você pressiona quando vai dormir e ele vai ajustar a temperatura de acordo com a necessidade aí durante a noite no seu sono. Nós temos também aqui no final, olha, Timer On e Timer Off. Vamos ver como é que funciona? Aqui, olha, o Timer On, eu vou pressionar aqui, eu quero que meu aparelho ligue daqui uma hora. Você vai lá no Timer On e vai marcar meia hora, uma hora, tá vendo? Deixou aqui. Ele tá desligado daqui uma hora, ele vai ligar automaticamente. Aí eu quero que ele desligue depois de uma hora de funcionamento. Então eu vou colocar aqui, eu coloquei uma hora pra ligar, meia hora, uma hora, uma hora e meia, duas horas. Tá programado pra quê? Pra ligar com uma hora e desligar com duas. Então daqui uma hora ele vai ligar, ele vai trabalhar uma hora e depois ele vai desligar, que é o que tá programado aqui. E esse botão aqui, olha, quando você tá fazendo qualquer configuração que você quer voltar, você aperta aqui o 7, que é o botão de cancelamento, ok? E aqui embaixo, esse último, habilita algumas funções secundárias em outros botões aqui do controle remoto. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha com um amigo. E claro, não se esqueça de deixar aquele joinha.